Oi, gurias! Tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês maquiagem. Eu vou fazer uma maquiagem com a sombra militar, tá? A nova sombra com as novas cores que mudaram, né? A Von True Color mudou. A militar, ela tá com mais sombras cintilantes e metálicas, então eu resolvi fazer uma maquiagem com ela. Algumas de vocês também me pediram. Eu amo verde, eu amo azul. Eu não tenho muita cor, né, meninas? Então, assim, eu vou fazer uma com essa verde. Eu já tenho uma maquiagem no canal com verde, se eu não me engano. E eu dei um vídeo que eu estou também com uma maquiagem verde. Então, assim, eu adoro verde, azul, rosa. Eu vou fazer, então, essa aqui pra gente ver como que vai ficar. Claro que se a gente fizer uma maquiagem verde, não é uma maquiagem do dia a dia, né? Mas, de repente, tu tá com uma vontade de fazer uma maquiagem diferente, de repente, essa verde vai cair bem. Vamos, então, meninas? Eu tô com a minha pele pronta, tá? A minha pele hoje foi feita com as misturinhas. Lembra que eu mostrei pra vocês que se tu tem uma base muito clara ou se tu tem uma base muito escura? A gente não vai perder as bases. A gente mistura as duas e consegue usar, tá? Então, a minha pele foi preparada com essas duas bases, uma mais escura e uma mais clara. E eu já fiz, já passei iluminador, passei um pouquinho no ponto do nariz, que eu acho tão bonitinho ficar iluminadinho, tá? Um pouquinho em cima da boca. Corrigi a sobrancelha. Vamos lá pra não ficar longo? Já vai ficar longo, né? Mas vamos lá. O que que vamos fazer? Primeiro lugar, então, a gente vai iluminar a baixa da sobrancelha, que eu não fiz isso ainda. Nem lembro por que eu não fiz. Já era pra ter feito, né? Foi dar uma adiantadinha. Então, vamos lá. Aqui, abaixo da sobrancelha, uma mais clarinha. Ai, feio no nariz. Eu ia cheirar essa sombra, mas não é a sombra que tem um cheirinho bom, é a base. Essas bases, eu não sei, misturadinhas, deu um cheirinho bem gostoso. Tá? Ó, meninas. Agora, é um horário, assim, perto do meio-dia, tá? Tá nublado aqui. E a função dos carros tá bem intensa. Agora, a gente vai passar uma sombrinha marrom, que é a única que a gente não vai usar da paleta. Vou pegar uma sombra marrom de uma outra paleta pra fazer o fundo, pra fazer o côncavo. E depois, a gente vai usar o quartetinho militar, tá bom? Gurias, eu não sei se eu já mostrei pra vocês, mas eu comprei esta paleta de sombras da Playboy, tá? Ela tem vários tons de marrom. Ó, vários, 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 tá? Deixa eu ver o que diz aqui atrás. Não diz numeração nenhuma. Ela tem um espelho enorme aqui atrás, ó. Tá? Então, eu vou usar o marrom dessa aqui, tá? Com um pincelzinho mais gordinho, que esse aqui é o pincelzinho do Boticário, eu vou pegar este marrom aqui, tá? Olha o meu esmalte, vocês vão perguntar. Ó, esse esmalte aqui, meu Deus, é café creme da Avon também, tá? Se eu tiver errada, eu me corrijo depois no vídeo. Então, vamos lá? Eu vou pegar um pouquinho nesse pincelzinho mais gordinho e eu vou passar aqui no côncavo. Ó, tá? Só pra marcar o côncavo, tá, gurias? Feito isso, o marronzinho, eu vou pegar a segunda, tá? A número 2 aqui, ó. E eu vou passar ela no cantinho do olho aqui, tá, gurias? Ó, na lágrima, tá? Vou passar aqui. Eu tô com a ponta do nariz iluminada, a boca iluminada, daí o cantinho do olho também vai ficar legal, tá? E agora, então, a gente vai passar pra verde. Eu, assim, eu acho que ela tem uma pigmentação boa, mas como eu quero que fique bem verde, tá, gurias? Aparentemente, ele é bem pigmentado, né? Aparentemente, eu já fiz a swatch ali, ó. Olha que lindo esse verde, tá? Mas, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o nosso batom branco da Natura Faces, tá? Ó, o nosso batomzinho branco. E eu vou passar ele na minha pálpebra móvel pra dar um fundo totalmente sem cor no meu olho. Pra quando eu colocar aquele verde, ele aparecer bem aquele verde, tá, meninas? Então, é isso que eu vou fazer. Todo mundo tem um batomzinho branco. Se não tiver, eu acho que ele ainda tá no catálogo, tá? E aí, eu vou passar ele aqui, ó. Tá? Ó. Ó. Sabe quando as meninas vão se maquiar e usam um potencializador, alguma coisa assim? Eu acredito que seja essa mesma textura de batom, tá, gurias? Então, assim, ó. Por isso que eu coloquei... Eu lembrei dele pra botar ali e potencializar bem essa sombra. Verde, ó. Tá? Ó. Aí, o que que eu vou fazer? O que que eu vou... O que que dá pra fazer assim também, ó, pra passar na pálpebra? Dá pra gente pegar um pincelzinho limpinho, tá? Esse meu aqui tá limpo. E pegar no batom, ó. Pega no batom aqui, ó. Tá? E aí, vem aqui assim, ó. Ó. Também, ó. É melhor do que passar o batom na pálpebra, né, gurias? Eu acho que essa aqui... Acho que ficou melhor fazendo isso, né? Depois, vocês vê se vocês conseguem lavar bem lavadinho esse pincel. Ou comprem esses bem descartável mesmo e bota fora. Tá? Eu vou passar no outro também. Já vou deixar prontinho o outro. Ó. Ó. Esse batom branco, acho que vai dar uma boa fixada nessa sombra. E, na verdade, além de fixar, ele vai salientar bem a cor da sombra, né, gurias? Olha, eu vou dizer pra vocês que eu prefiro passar o batom, tá? Ó. Acho que, ó, pega mais a cor, ó. Tá? Passa o batom mesmo, tá, gurias? E depois, vem com o pincelzinho e dá uma espalhadinha, então. Pra não ficar tão... Ó. Viu? Ó. Tá? Isso que a gente vai fazer. Vamos pro verde, então? Aí, o que que eu vou fazer com esse verde? Eu vou pegar um pincelzinho assim, tá? Pincelzinho de sombra. E vou pegar o verde, tá? Ó. Tô passando com vontade aqui nessa sombra, tá, meninas? Bem. E vou depositar essa sombra verde aqui. Olha só. Ó. Pra ela ficar bem verdinha, tá? Que é o que eu quero. Ó. Bem verdinha. Deposita bem depositadinho. Olha como ficou bem o verde que é, gurias. Bem, bem, bem. Por quê? Porque embaixo a gente, além de ter o branco do batom, ele segura essa cor, né? Ó. Ele segura bem essa cor. Era isso mesmo que eu queria. Era isso mesmo que eu queria. Olha só. Queria bem esse tom de verde que é o que a gente tem aqui, tá? A gente vai pegar aquele nosso mais escurinho, o 3, tá? E vai fazer o cantinho aqui. Então, eu vou pegar o mesmo pincelzinho que eu passei o verde, tá? Eu vou pegar esse aqui, um verdinho também, um pouco mais escurinho. E eu vou depositar aqui do lado, ó. Ele é bem pigmentadinho, tá? Eu vou depositar aqui do lado e vou dar uma esfumadinha. Vou dar um... fazer um cantinho aqui, ó. Tá? Subo pra cima do pretinho. Ó, o cantinho. Tá? A gente pode fazer aqui, ó, um vai e vem em cima, pras cores entrarem bem uma dentro da outra. Tá? Ó, pretinho aqui, ele verdinho, mas bem escuro. Parece um pretinho aqui em cima. Faz o vai e vem bem em cima daquele verde que a gente colocou. Ó. Tá? E dá aquela esfumadinha agora, tá, meninas? Esfuma bem, passa por cima daquele verdinho, mas só ali em cima mesmo. Porque ele tem uma pontinha, né, esse nosso pincel, ó. Ele tem uma pontinha, opa, aqui, ó. Tá? Então ele vai pegar bem aqui em cima, aqui onde a gente quer, ó, que não fique marcação. Tá? Vou esfumar bem. Deixa eu largar aqui. Ó. E vamos esfumar. Aqui esfuma bem pro encontro das duas cores. Ó. Tá? Agora, depois de fazer isso, gurias, a gente só vai reforçar o branquinho que a gente passou aqui no cantinho, tá? Vamos reforçar ele aqui, ó. Tá? Subindo um pouquinho pra cima. Ó. Tá? Dá uma reforçadinha. Lindo, lindo, lindo. Que lindo. Dá pra ver bem? Tá passando bem a real dessa maquiagem. Que lindo, né, que tá ficando. Gurias, vamos pegar o pincel gordinho com um pouquinho daquele marrom, tá? E vamos voltar pra dar o acabamento final em cima aqui, ó. Só em cima aqui. Vamos esfumar bem esfumadinho. Tirar bem essa marcação. Ó. Tá? Vamos tirar bem a marcação aqui. A Rafaela tá lá embaixo assistindo o vídeo. Opa, paguei a sombrera. Ó. Esfuma bem esfumadinho. Olha que coisa linda. Eu amo verde, né, gurias? Eu amo cores, tá? Mas tem cores que eu acho que são mais bonitas que as outras, na minha opinião. O verde militar, esse verde floresta. O azul, mas aquele azul bique, assim, também eu acho lindo. Aqui a gente finalizou, tá? Aqui em cima no olho a gente finalizou. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar um pincelzinho com aqui mais durinho e mais curtinho, as cerdinhas. E a gente vai colocar o marronzinho, tá? Embaixo, na... Embaixo dos cílios. Aqui, ó. Tá? Vamos colocar ele aqui, porque a gente vai vir com o lápis de olho. E se a gente já tiver preparadinho com a sombra aqui, vai ser mais fácil da gente dar uma esfumada, tá? Um pouquinho. Tá? Agora a gente vai vir com o lápis de olho. Mega impacto. Lá vão. E vai botar um pouquinho Aqui em cima A linha d'água E um pouquinho no cantinho, tá? Assim, ó. Do canto pro meio. Depois de fazer isso, a gente vai pegar novamente o marronzinho Com essas esponjinhas, assim, ó. Que geralmente vem pra gente passar sombra, tá? Viu que tá bem sujinho de marrom? Porque eu uso sempre pra isso. Vocês já devem ter visto. Eu uso pra esfumar. Depois que a gente passa o lápis aqui, ó. A gente pega o marrom, ó. E dá uma esfumada. Ó. Tá? Dá metade do olho. Só, tá? Não vem até aqui, ó. Tá? Ó. Metade do olho, só. Não fica muito fechado, muito escuro o nosso olho aqui no centro, tá, meninas? Ó. De novo. Pega o marronzinho, bota na esponjinha. E vem aqui, ó. Esfumando, tá? Ó. Só da metade do olho. Gurias, que lindo que ficou. Eu sabia que fica muito bonita, tá? Mas, assim, ó. Superou. Tá muito bonito. Muito bonito mesmo. Feito isso, a gente vai pegar a máscara pra cílios. Que eu vou colocar hoje a da Color Trend, a cor de rosa, tá? Porque eu consigo um efeito mais rápido com ela. E ela alonga muito os meus cílios, tá? Eu vou passar a máscara de cílios e já volto pro nosso vídeo não ficar longo. Gurias, eu passei duas camadas só da máscara. Porque eu acho que ela conseguiu dar o efeito que eu queria em duas camadas. Por isso que eu gosto dessa máscara. Ela alonga e dá um pouquinho de volume. E a gente vai pra etapa final, que é o batom. O batom que eu escolhi hoje, também da Natura Faces, é o Boca Arraso. Eu adoro esse batom. Já é o meu segundo batom, tá? Dele. Ó. Tá grandinho. Recém comecei a usar, mas já tá sem a pontinha já. Eu gosto muito desse batom, porque eu acho que ele... Vocês sabem que quando... Pro meu gosto, quando o olho tá bem marcado, eu gosto de um batom nude. Eu acho que ele vai ficar perfeito, tá? Então, gurias, esse é o batom que eu escolhi. O Boca Arraso. Lembrando que eu já passei um blushzinho, eu já passei iluminador. Eu tava com a minha pele toda preparadinha. Eu só fiz o olho e passei o batom com vocês, tá? Então, essa é a make final, usando a paleta de sombras nova da Avon Troicolor, a Militar. E os marrons que eu usei foram os marrons da paleta da Playboy, tá? Mas vocês podem usar qualquer marrom, tá, meninas? A base que eu tô usando é a misturinha de duas. Uma mais clara e uma mais escura. Que eu acho que ficou perfeita. Eu adorei essa mistura. Eu achei a cor ideal do meu tom de pele com ela. Sendo que é a caramelo com a beige natural. Tá, gurias? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu gostei muito do resultado. Eu adorei. Eu acho que... Quando a gente quer mudar um pouquinho, sair do marrom. Eu acho que a cor, ela é tudo, né? O azul, o verde. Eu acho que faz toda a diferença. Então, eu amei essa maquiagem. Amei o resultado final. Acho que a minha pele ficou perfeita com a base, as iluminações, o batom. Ficou tudo de bom. Sou suspeita pra falar de nude, né, meninas? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado da diquinha do batom branco. Pra gente ajudar a segurar a sombra e se alientar bem a cor. Se vocês acham que alguma coisa pode ajudar alguém neste vídeo, vocês podem compartilhar nas redes sociais. Isso ajuda muito nas visualizações. Ajuda muito o canal a crescer. E não esqueçam do meu like. Inscrevam-se no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.